Música O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou em uma barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé à beira da praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de setenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que rezam conosco pela TV Imaculada ou acessou o site melicedamaculada.org.br. Que bom celebrarmos nesse dia tão especial. Para nós é um dia especial porque temos alegria de celebrar no Santuário Perpétuo Socorro as novenas e louvor a Nossa Senhora, transmitida aqui pela TV Imaculada, é claro, e transmitida pelas plataformas digitais também do Santuário. Mas é importante para nós celebrarmos o amor de Deus que vem na presença do Mestre Amado. E a liturgia de hoje é muito propícia para nós, principalmente nesses tempos tão dolorosos a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos vivenciando. É muito bonita, e hoje é um dos clássicos da literatura do evangelista São Mateus, a parábola da semente, a parábola do semeador. Ela faz parte de um conjunto de parábolas destinadas ao discernimento do povo de Deus. A maneira como Deus lê os acontecimentos na sua história, na sua realidade. Mas também hoje nós temos a oportunidade de olharmos a nossa realidade e percebemos se realmente nós estamos sendo solo fértil, solo sagrado. E hoje então nós temos essa oportunidade de perceber verdadeiramente que tipo de solo eu estou sendo. Muitas vezes, e quero lembrá-los, que a palavra de Deus é semeada a todos de igual maneira. A palavra de Deus é anunciada a todos e todos têm a oportunidade de acolher. Mas nem todos têm a experiência de cultivá-la. Nem todos têm a alegria de cultivá-la. A parábola fala de terreno pedregoso. Quantas e quantas pessoas, muitas vezes, acolhem a palavra de Deus no seu coração, mas não surte efeito. Porque tem uma vida marcada, muitas vezes, pela autossuficiência. Uma vida marcada, muitas vezes, em achar que sempre está certa, que tudo tem que girar em torno dela. São pessoas vazias, que não conseguem acolher a palavra e fazer com que essa palavra, ela possa ter, surtir uma mudança interna nela. Quero lembrá-los que tudo começa dentro de nós. Nós exercitamos, nós damos o primeiro passo, não é o outro que tem que mudar. Muitas vezes sou eu que preciso perceber o diferente. Um solo pedregoso do coração, que muitas vezes não aceita o diferente. Não aceita o novo. Porque na cabeça dela, tudo tem que ser conforme ela quer, do jeito que ela quer. E muitas vezes, quando o outro pode dar uma rosa para ela, ela vai reclamar que tem espinho. Porque na mente dessa pessoa, sempre vai ter o ruim, nada vai acolher o bom. As pessoas podem dar, fazer tudo por ela, mas ela sempre vai tecer uma palavra crítica, uma palavra dolorosa, ou seja, a palavra de Deus não está surtindo efeito no coração dela. Está fechado, está pedregoso, incapaz de testemunhar as coisas boas. Muitas vezes, essa palavra também é proclamada, anunciada, edificada, no coração daquelas pessoas que têm um coração cheio de espinhos. Uma pessoa que só pensa nela mesma. O egoísmo hoje é muito forte na nossa sociedade. O egoísmo é muito forte nas relações humanas. Eu penso somente naquilo que eu quero, nos meus bens, nas minhas posses. Encontro tempo para tudo, menos tempo para Deus. E quanto mais você tem a oportunidade de ouvir, quanto mais você tem a oportunidade de abastecer o seu coração com sentimentos nobres, muito menos eu vou vivenciar. Porque para mim não importa. O que importa é aquilo que eu vivo hoje, sem pensar no amanhã. Para mim o que importa é o eu, não é o meu próximo. O meu próximo será sempre alguém distante da minha realidade. O meu próximo sempre será aquela pessoa em que eu apenas vou conviver sem ter a oportunidade de viver intensamente na relação humana. Uma relação de respeito, de empatia, de alegria, de testemunho, de perdão. A gente vê tantas situações passando por fragilidades na vida. Mesmo que nós tenhamos ainda a vacinação, mas ainda é necessário alguns protocolos para a nossa segurança. Mas tem pessoas que estão ignorando isso. Tem pessoas que, não, somente Deus basta. É claro, Deus nos dá inteligência, nos dá sabedoria, para que nós possamos usar os meios que hoje nos é dado, para que nós possamos justificar, não somente a nossa vida, mas a vida do outro, no cuidado, no carinho, no amor. E é claro, que tem sementes que caem no coração bondoso, o coração amoroso. Um coração que não se importa somente com si, porque o outro também faz parte da vida dele. Uma semente que, uma palavra que muitas vezes transforma a vida dele, e ele fica tão bem que é capaz de anunciar essa palavra para que a outra pessoa também tenha a oportunidade de fazer a experiência que ele fez. No amor, na compreensão, no respeito, das coisas boas em que nós, que surte no coração daquele que é capaz de acolher, de ouvir, mas também de vivenciar no seu testemunho pessoal dessa palavra que edifica. E que realmente muda a nossa maneira de ser, para aquele que aceita e dá o primeiro passo. A nova atitude, a partir da escuta da palavra, é uma meta que todos nós, de alguma maneira, nós realizamos. Aquele que tem um coração bom, aquele que tem um coração acolhedor, aquele que sabe ouvir, mas também sabe exercitar. Aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós devemos praticar, e esse é o nosso desafio. Você testemunhar Deus lá fora, fora da igreja, fora do templo, na igreja doméstica da sua casa, para começar. Porque muitas vezes somos muito bons, para quem é de fora. Mas dentro de casa, está vivendo uma verdadeira tempestade. Dentro de casa, falta carinho, falta acolhimento, falta perdão. E eu tento ser bom para fora, mas esqueço o principal, que é dentro de casa. A igreja doméstica, que muitas vezes está bagunçada. Portanto, meus amados, o coração bom, é aquele que consegue, verdadeiramente, sentir e transmitir. Na alegria da transmissão do amor que escutamos, na alegria da transmissão do perdão que realizamos, é isso que faz com que a alegria do Senhor seja completa na nossa vida. Portanto, não deixe para amanhã aquilo que tu pode fazer hoje e faça com o bem. Exercite o bem. O Papa Francisco, em uma frase que eu gosto muito, se o mal é contagioso, o bem também é. Vamos nos contagiar de coisas boas e fazer acontecer o reino de Deus em gestos concretos do nosso dia a dia. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos interceda por cada um de nós, olhe para a nossa vida e que nós sejamos no mundo e com o mundo sempre a viva memória do Redentor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diante do altar da vida, nós queremos colocar as nossas intenções, as nossas preces, rezando a nossa oração da comunidade. Legenda Adriana Zanotto